Lucas Perry faz tratamento após travar as costas e preocupa Botafogo para enfrentar o Corinthians. O goleiro Lucas Perry não participou do treino do Botafogo desta segunda-feira após ter travado a coluna no jogo contra o Atlético Mineiro, e preocupa para a partida diante do Corinthians, na próxima sexta, na Neoquímica Arena, pela 24ª rodada do Brasileirão 2023. A informação é dos sites Jogada 10 e Globo Esporte. Por conta do problema, Lucas Perry precisou ser substituído no intervalo do jogo contra o Atlético Mineiro, no último sábado, em Belo Horizonte. Foi a primeira partida dele após o período com a seleção brasileira. De acordo com o Globo Esporte, Lucas Perry se machucou logo aos 15 minutos, quando recebeu o encontrão do atacante Allan Kardec em um cruzamento, sendo atingido no lado esquerdo das costas. O goleiro ficou em campo até o intervalo. Nesta segunda-feira, Lucas Perry ficou sob os cuidados da fisioterapia e do departamento médico e será reavaliado. Caso ele não possa atuar, Gatito Fernandes será o titular para a partida na capital paulista.